O Canto dos Sabiás Padurinhas, Caliandras e Cardeais Além de aves, imagens de beleza Eternizadas na memória dos quintais Que também guardam o retrato dos vilões Sonegadores deste quadro a nossos piás Já vi dourados bailando no Uruguai Visguei piavas das barrancas deste rio Beijei a lua espelhada nessas águas Trança sagrada, pão na mesa pros guris Pra Janaína, chorei inúteis mágoas Revolta brava, como as cheias do Ibiqui Quero ouvir o canto dos Sabiás Que o bodoque da maldade espantou Escardorados nas cachoeiras do Uruguai Que o veneno das lavouras consumiu Curaram os males com a flora dos capôs E a navalha da inconsciência destruiu Minha prenda carrega em seus laves O sabor doce das amoras e pitangas É de figueira, retina de mil amores Flor de pé, mel de mirim, camperecência Foram presentes pelos matos desta pampa E dão sentido aos meus humos e vivências Quero ouvir o canto dos Sabiás Que o bodoque da maldade espantou Pescar dourados nas cachoeiras do Uruguai Que o veneno das lavouras consumiu Curaram os males com a flora dos capôs Que a navalha da inconsciência destruiu Que a navalha da inconsciência destruiu Quero ouvir o canto dos Sabiás Que o bodoque da maldade espantou Pescar dourado Pescar dourados nas cachoeiras do Uruguai Que o veneno das lavouras consumiu Curaram os males com a flora dos capôs Que a navalha da inconsciência destruiu Curaram os males com a flora dos capôs Que a navalha da inconsciência destruiu